Filho, quero lhe dizer Existe alguém chorando por você No dia em que você partiu Partiu também o coração de alguém Saístes a desfrutar De tudo que o mundo lhe oferecia Gastando com coisas banais Você se esbanjou de noite e de dia O mundo afastou-te da família Roubou todos os teus bens Até a tua alegria Hoje vive triste, abandonado Até seus amigos te desprezaram Quando lembras da casa do pai Não lhe faltava nada Hoje sente fome Não rejeite a voz do Espírito Falando contigo Volte meu filho Filho, volte a casa do pai Que todo dia espera por você Filho, a felicidade só depende de você O anel, as sandálias e as vestes O pai preparou pra você Vai ter uma festa no céu E o pai com alegria vai te receber Filho, quero lhe dizer Existe alguém chorando por você No dia em que você partiu Partiu também o coração de alguém Saístes a desfrutar De tudo que o mundo lhe oferecia Gastando com coisas banais Você se esbanjou de noite e de dia O mundo afastou-te da família Roubou todos os teus bens Até a tua alegria Hoje vive triste, abandonado Até seus amigos te desprezaram Quando lembras da casa do pai Não lhe faltava nada Hoje sente fome Não deixei-te a voz do espírito Falando contigo Volte meu filho Filho, volte a casa do pai Que todo dia espera por você Filho, a felicidade só depende de você O anel, as sandálias e as vestes O pai preparou pra você Vai ter uma festa no céu E o pai com alegria vai te receber Vai ter uma festa no céu E o pai com alegria vai te receber Não deixei-te a voz do espírito Falando contigo Volte meu filho